Alô, ouvintes Band News FM! Mais um Denilson neles para falar do jogo da Seleção Brasileira. Seleção Brasileira entrou em campo pela 15ª rodada das eliminatórias, já classificada para a Copa do Mundo. Muito bem classificada, por sinal. 36 pontos, primeiro colocado nas eliminatórias. Mas a gente sabe que Seleção Brasileira não basta só vencer, tem que convencer. E o Brasil não vem convencendo com as últimas atuações e a atuação diante do Equador também deixou a desejar aos olhos da mídia e aos olhos principalmente do torcedor que quer vir uma seleção mais vistosa, plasticamente falando, tecnicamente falando. O resultado está aí, fala por si só, invicta nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Mas o Brasil, mais importante para o Brasil é você jogar bem também para você chegar com confiança na Copa do Mundo, que é o grande objetivo da Seleção Brasileira. Um jogo muito burocrático, alguns pontos chamaram a atenção. A titularidade, por exemplo, do Felipe Coutinho, a oportunidade de titular na lateral do Emerson Royal, que acabou sendo expulso, prejudicando aí um relacionamento e até mesmo a confiança do Tite com ele para as próximas convocações e principalmente para a convocação final para a Copa do Mundo. numa posição que a gente está carente. Tem o Danilo, que muitas vezes é convocado, e agora o Daniel Alves, que voltou a ser convocado e que teve a oportunidade de entrar em campo devido a essa expulsão do Emerson Royal. A Seleção Brasileira não fez um jogo vistoso, conseguiu um empate, gol do Casemiro, que para mim é um dos melhores jogadores dessa seleção, mas a Seleção Brasileira, nesses jogos, nesses compromissos que antecedem a Copa do Mundo, precisa melhorar tecnicamente para chegar lá na Copa do Mundo num nível de confiança muito mais alto, muito mais elevado. Ouvintes Band News FM, esse foi mais um Denilson Neles. Valeu, aquele abraço.